Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje a Rosiana vai começar nossa aulinha de História e vamos falar hoje sobre o Quilombo dos Palmares. E o que é o Quilombo dos Palmares? Quilombo dos Palmares, vocês lembram da aula anterior que eu já falo, que é o lugar onde os escravos fugiam? Por que eles fugiam? Eles fugiam devido a quê? Devido aos maus tratos, por apanhar muito e por trabalhar demais. Então, quando eles tinham a chance, eles fugiam, eles saíam daquele lugar de sofrimento. Então, eles corriam para o Quilombo dos Palmares, certo? E ficavam onde? Na serra da barriga, tá bom? Então, lá, eles se sentiam o quê? Se sentiam mais protegidos, eles tinham mais liberdade, eles podiam plantar para eles, né? E lá, tinha um chefe que era zumbi, que é esse senhor aqui, ó. Então, ele era o chefe lá dos quilombos. Então, ele dava liberdade para os escravos chegarem lá, né? Eles podiam plantar, podiam criar sua família, trazer um pouco da vida deles lá na África. Por quê? Porque era um lugar próprio para eles, onde não havia sofrimento, onde não havia perseguição dos capitães do mato, certo? E o que são os capitães do mato? O capitão do mato, gente, era o feitor da fazenda, né? Era eles que coordenavam o trabalho escravo, era eles que castigavam quando os escravos fugiam e também eram eles que perseguiam os escravos, certo? Os escravos também, gente, vocês lembram que o Tê falou que os escravos, eles adoeciam, né? E muitos morriam. E o que mais fazia com que os escravos adoecessem era a doença chamada panso. E o que era o panso? Era uma tristeza muito grande que os escravos tinham no seu coração, porque eles eram afastados das terras dele. Eles eram afastados também da família, né? Muitos não ficavam na mesma fazenda, ficavam em fazendas diferentes. Então, os senhores de engenho, gente, quando traziam os escravos para cá, o que é que eles faziam? Eles separavam eles da família, ficavam cada um na fazenda diferente, né? E eles eram, ficavam, né? Seis alas, né? Um lugar frio, né? Que não tinha condo nenhum para eles. Eles comiam o resto que vinha das casas dos senhores de engenho, certo? Dormiam no chão. Então, tudo isso fazia com que eles se revoltassem e buscassem uma vida melhor, tá certo? Os escravos embarcavam na cidade de Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Então, eles, quando chegavam lá à África, eles desembarcavam na cidade de Recife e Rio de Janeiro, certo? E lá eles eram distribuídos para as fazendas, de acordo com os seus donos, né? Com os senhores de engenho que os compravam, tá certo? Então, os subintos palmaros teve um grande contributo para a libertação dos escravos, né? Para que eles tivessem uma vida melhor. Por quê? Porque eles fundou o quilombo dos palmaros, um lugar muito bonito, onde eles, lá se desenvolveram a agricultura deles, a família deles, tá certo? Então, foi muito importante o caminho do quilombo dos palmaros, certo? Por isso que no dia 20 de novembro é comemorado o quê? O dia da consciência negra, para lembrar o quilombo dos palmaros, os zumbis, certo? Então, essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado. A nossa atividade é no nosso livro de história, certo? Na página 68, na página 69 e na página 70. O que vocês vão fazer na página 68? No número 1, vocês vão observar os símbolos e vão dizer quais foram as cidades que os escravos desembarcavam, certo? Dois, em que local foi errada o memorial dos zumbis e dos palmaros? Pinta as letras sim e outra não, para descobrir a resposta. Vocês vão pintar uma letrinha sim e outra não, vocês vão descobrir, né, o que local foi esse. Número 3, pesquise e escreva a função da fundação cultural dos palmaros. Então, o jeito que te explicou, o que é que os escravos faziam lá? O que é que eles queriam preservar? Número a segunda coluna de acordo com a primeira. Aí temos África, Senzala, Senhores, Engenhos de Açúcar. E o que é que vocês vão fazer? Vocês vão olhar qual é a palavrinha que vai encaixar nas alternativas abaixo. Sim, pesquise informações sobre o Dia Nacional da Consciência Negra e propõe atividades para comemorá-lo. O que é que eles comemoravam nesse dia? Na página 69, vocês vão escrever as formas de resistência dos negros. Como é que eles se defendiam da escravidão? Escreva a diferença em relação à sobrevivência entre índios e negros. Como é que os índios escapavam? Como é que os negros escapavam? Quais eram os capitães do mato e o que faziam? E na última página, vocês vão assinalar a resposta certa. Mesmo não conhecendo bem o território, os escravos fugiam para os quilombos. Se é verdade ou é falso. Os escravos se disponibilizavam a ajudar nos trabalhos da lavoura. E alguns escravos viviam na vida tranquila, nas senzalas. O que é que vocês acharam que foi a verdadeira ou vocês marcam? Como você acha que os negros se sustentavam nos quilombos? Justifique sua resposta. Os negros não conheciam tão bem o território brasileiro como os indígenas. Você acha que se eles tivessem esse conhecimento, resolveria o problema da escravidão? Por quê? Marcos diz na resposta que completa a frase em destaque. Os quilombos estavam localizados em lugares de fácil acesso, nos centrais ou no difícil acesso. Em sua opinião, era possível resgatar totalmente a forma de vida que os negros tinham na África? Justifique sua resposta. E vocês vão olhar essa figurinha e vai dizer o que vocês entenderam dela. Tá certo? Então, essa é a nossa atividade. Obrigada. Obrigada. Obrigada.